Oi gente, bom dia! Acabei... Vou gravar um vlog hoje pra vocês, hoje é sexta-feira, acho que é a última sexta-feira do mês de outubro e eu vou gravar um vlog pra vocês. Acabei de ler um capítulo de provérbios, agora eu estou lendo provérbios, porque eu já terminei salmos, né? E é muito bacana provérbios, então eu vou ler um provérbios por tia, adorei. Eu queria mostrar pra vocês uma dica, lá na igreja o Jack tá latindo pro menino skate aqui na frente. No nosso grupo de jovens a gente fez uma lista, é uma lista de nomes pra oração. Então a gente colocou o nome de todos os nossos jovens, mas o nome de jovens que os nossos jovens falavam na hora, né? A gente foi num encontro de jovens, daí a gente colocou o nome deles e cada jovem ia falando o nome de jovens que eles gostariam de fumar da palavra de Deus, que muitas vezes já estiveram na igreja, mas não conseguiram continuar, por algum motivo se afastaram da igreja. Deles foram falando nomes e a gente foi colocando os nomes, às vezes a gente lembra de mais alguém que coloca de lápis, né? E a gente deixa dentro da bíblia pra toda vez que a gente orar, a gente pegar a lista e orar por esses nomes. Então eu achei bacana essa ideia pra indicar pra vocês, às vezes você tem um grupo de mulheres que você faz parte, um grupo de jovens, ou você quer fazer isso com os nomes da sua família, escreva num papel, coloque na sua bíblia e ore por eles. Porque muitas vezes nas nossas orações a gente tá cansada, aí a gente não lembra o nome de todo mundo, ou muitas pessoas falam que não conseguem orar. E a oração nem segredo. Pega uma lista desse, vá orar nome por nome, e quando você vê, você tá tipo duas horas orando e você nem percebe. E não existe nada mais gostoso do que orar por alguém. A gente muitas vezes tem que parar de pedir as coisas pra Deus, porque Deus conhece o som do nosso coração, e a gente tem que começar a interceder por outras pessoas, né? Isso é que é o verdadeiro amor. Então, eu queria dar essa dica pra vocês da lista de oração. Faça isso, pegue um caderninho, anote o nome dos seus familiares, dos seus vizinhos, e vá orando por eles, que é muito gostoso. É isso. Então, agora eu vou começar a organizar esse quarto, né? Porque a cama tá toda bagunçada, olha. E eu, gente, estou de moletom. Por quê? Tá um frio aqui em Santa Catarina, que eu não sei o que aconteceu, mas tá um frio danado. E chegou um presente pro Alexandre, então eu tenho que empacotar antes dele chegar, porque eu quero entregar hoje. É um presente de Natal. Mas, como nós já estamos em dia 1º de novembro, eu tô louca que ele use. Então, eu quero basicamente o 1º de novembro, né? Eu acho que é terça-feira, dia 1º. Então, eu quero que ele use. Então, eu vou dar presente de Natal adiantado. Gente, eu já organizei a casa toda. Só falta eu passar aspirador. Vou passar aspirador, porque tá com muito vento. Tá frio, né? Falei pra vocês antes. Então, se eu passar a vassoura, vai pó por tudo quanto é lado. Não adianta. Então, eu vou passar o aspirador na casa toda. E eu tenho que comprar desinfetante, que o meu desinfetante acabou. Então, eu nem vou passar o sequito agora. Qual é a coisa que eu faço sequito amanhã de manhã? Porque eu vou fazer o mercado hoje no final do dia. Eu tenho que fazer a lista ainda. Tô amando esse hino, gente. O nome é dependente da dupla canção e louvor. E que eu dependo sobre ti E posso perceber tua mão Em cada detalhe da minha chance E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto